Oi pessoal, e aí gente, tudo bem? Pessoal, olha só o que eu tenho pra rifa, a rifa vai ser esses daqui, essa é a Falaenops Joy Lembrando que eu não tenho Falaenops pra venda, tipo, me vende uma muda, um cake, não tenho, tá pessoal? Eu tenho essa aqui da rifa, tá? As que eu tenho aqui, vai ser todas elas encaminhadas pra rifa Sempre quando elas estiverem assim mais bonitas, que eu tenho umas que não estão tão bonitinhas, mas que vai ficar, tá? Mas sempre quando elas estiverem assim boas pra venda, eu vou estar colocando na rifa, tá? Então não tenho pra venda, tá? E mais eu tenho pra rifa, tá bom? Então essa vai ser minha nova rifa, tá certo? Vou pensar, olha, vai ser a Joy, um cachepozinho de sanção do campo pra vocês plantar ela quando chegar aí Substrato, né? Se por acaso vocês quiserem plantar no substrato de sanção do campo, tá indo também, tá bom? Agora se não quiser, planta uma outra planta no substrato e planta a Joy de vocês com o substrato que vocês quiserem, tá bom? Mas vai ir tudo junto, vai ir o kit, Falaenops, cachepô, substrato e o araminho de quatro pontas, encapadinho, bonitinho, tá? Pra você estar colocando no cachepô, tá bom? Essa rifa, pessoal, vai ser R$10,00 cada nome, tá bom? E o frete vai ser por minha conta, tá? Então assim, ai, mas eu queria tanto comprar a Fran, mas aqui pra minha cidade o frete é muito caro, ó Tá? O frete vai ser por minha conta, tá pessoal? Vocês estão vendo que R$10,00 é um valor bem baixo, né? E o frete ainda é por minha conta, tá bom? Então, não tem, não, não, dessa vez não vai ter desculpa de falar que não comprou por causa do frete que é caro, tá bom? Porque sou eu que vou pagar o frete, tá bom? Então, tá aí, né? A Joy, espero que vocês tenham... Ah, vou mostrar pra vocês, ó Quando ela chegou, ela ainda tá no mesmo vazinho, tá gente? Que ela veio, ó, tá vendo? Eu não tirei porque como ela chegou, ela chegou debilitada Então eu deixei no mesmo vazinho, eu não mexi, porque se eu fosse mexer ela poderia até morrer, né? Ela, o que aconteceu? Ela apodreceu aqui, ó, tá vendo? Que ela apodreceu, então ela não desenvolveu assim, não cresceu porque ela apodreceu o centro Mas ela saiu esse cake, né? Que é o dono dessa floração E esse outro cake aqui, ó, tá? Que é o dono dessa floração aqui E desse aqui, tá? Então, olha só pra vocês verem Eu acho que esse aqui é até da planta mãe É que eu não consigo ver lá embaixo É da planta mãe mesmo Esse aqui, ó Esse aqui é que vem da planta mãe, tá? Saiu duas florzinhas E esses aqui, caixinho mais grandinho aqui Como vocês estão vendo São dos cakes, tá? Então tem uma muda Duas mudas E a planta mãe que provavelmente vai sair mais cakes Porque ela sai bastante cake, tá? E o substrato e o araminho, tá? Então, são esses meus produtos dessa rifa agora Dez reais cada nome, tá? Frete por minha conta Eu vou mostrar pra vocês agora a minha que tá florida, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês Ó Essas são as minhas, tá? Olha só Que gracinha Né? Ela aqui deu bastante flores, né? Ó Deu, ó Uma Duas Três Quatro Olha só Que chique Olha que bonitinha, gente Linda, né? Muito bonita, né? Olha só Muito linda, linda, linda Eu vou tá abrindo a rifa dia dez, tá, gente? Dez do onze Tá bom? Ó Então, essa é a minha Tá? E aqui eu tenho outra também Ó Olha só Que linda Essa aqui vai dar mais um e dois, tá? Agora é época da floração delas, né? Olha só que fofucha Muito linda Pessoal, ó Eu vou poder atender a rifa só à noite, tá? Eu vou deixar aqui os links dos meus grupos de venda Ai, graças a Deus, saiu um solzinho Rê Solzinho Vai dar uma secadinha aqui No orquidário Que tá molhado, molhado É Então É Eu vou poder estar atendendo vocês à noite Então pode deixar as mensagens no grupo Ou no meu WhatsApp, né? Entra Ah, não quero entrar no grupo, Fran Pode mandar mensagem no WhatsApp Que vai ficar aqui abaixo também, tá? Fran, eu quero comprar a rifa Gente A rifa Ela vai ser virtual, né? Aquela rifa onde eu escrevo o nome de vocês no aplicativo, tá? Então manda pra já o nome de vocês completo E me fala quantos nomes vocês vão querer, tá? Pra eu poder já estar colocando E mandando o print pra vocês, tá? O print, pessoal É uma forma de... É tipo um recibo, tá? Eu coloquei o nome Tirei o print e mandei Então vocês vão ter certeza que o nome de vocês tá lá Por causa que eu mandei o print Então É Pagou a rifa, tá? Cobra o print, tá bom? Aí se eu não mandei Às vezes é porque eu não vi Tá bom? Então assim Isso aí é pro pessoal do meu grupo Que eu tô falando Porque o meu grupo tem muita gente Às vezes o pessoal conversa bastante O que acontece? Eu acabo não vendo Né? E passo batido Então tem que me cobrar Gente, meu telefone tá muito cheio Vou ter que cortar aqui Porque eu tenho 5 minutos e 39 segundos Pra fazer esse vídeo Tá? Meu telefone tá muito carregado E eu já não sei mais o que fazer com ele Eu já tirei tudo que tinha pra tirar Que dava pra tirar E eu tô sofrendo com a memória muito cheia Não tá me deixando espaço pra nada Nada Então é isso aí pessoal Senão eu vou ser cortada aqui Tá? Um beijão pra vocês Tá bom? E até o próximo vídeo Tá? Beijo Tchau